A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, começando por aqui, mais uma transmissão aí da Copa Chupinguair Futsal. Começamos hoje aí com a categoria veterano. Na quadra você tem aí Real Goiano e Corumbiara. E vem Corumbiara. Puxa ali o primeiro ataque a Corumbiara. Corumbiara que precisa aí pelo menos um ponto para avançar para a próxima fase. E conseguir a sua classificação aí sem depender de ninguém. Obrigado a você que está acompanhando a gente. Vários lugares aí, né? A galera curtindo o estado inteiro aí no Brasil inteiro. E até fora do Brasil a galera curte aí a nossa transmissão. Já tem uma falta ali pela direita para a equipe do Real Goiano. Parece que o Pitoco sentiu alguma coisa ali, mas está tudo bem. A gente está caminhando normal. Pitoco, a cobrança feita de cabeça! Sapinho de cabeça, um lance raro no Futsal, um gol de cabeça. Mas o Sapinho é craque de bola e fez 1x0 já na frente da equipe do Real Goiano. E vem descendo para mais um contra-ataque. Ia sobrando ali para o Vaca. Volta para mim, Volta para mim, Felipão! Parece que ficou um braço ali do... Opa! Será que foi só um encontrão ali? O atleta Vaca Magra ali com o atleta número 13, Luciano. A chance foi feita. Desviou na barreira. Pitoco para o batido, desvinho, sobra ali. Escuta lá na frente e saiu um passe. E o goleiro saiu meio estabanado ali e cometeu a falta, mas foi fora da área. Cadê o escanteio ali em arbitragem, tive a impressão que tinha sido falta. Mas ele viu o que eu não vi. Escanteio para a equipe aí de Corumbiara. Vem para a cobrança. Parelhinho, passe escuro, Corumbiara, consegue mais um escanteio. Se mantém no ataque, a equipe de Corumbiara. Isso é importante. Tentativa de passe ali pelo meio, esperto no meio. A bola ficou ali com a equipe do Real Goiano. Pitoco. Agora, sem pressa. Pitoco. Trabalha a bola ali com o Satinho. 1x0 no placar. Vence a equipe de... Novo plano, a equipe do Real Goiano. Vem o chute. Tentava por ali o Jorjão. Agora o contra-ataque é monstro. Fez o passe, vem a batida. O camisa 10, Pitoco, esperto, chegou, fez o corte. Uma coisa ele pegou no nariz do Pitoco. O jogo começa quente, hein, Negueba? Boa tarde a todos. O jogo começou animado ali, hein? Corumbiara deu a saída ali, mas tomou um gol logo no começo. Vamos ver como é que vai se comportar depois de ter tomado esse gol, né, Jardão? É, vamos ver como se comporta aí a equipe de Corumbiara que precisa de um pontinho para passar. Para passar aí de boa, sem contar com a ajuda de ninguém. A equipe de Corumbiara que veio bem reforçada no jogo de hoje, né? E tem tudo aí para buscar, pelo menos pontinho, para se classificar para a próxima fase. O que é isso, Negueba? Vai tentando por ali a equipe de Corumbiara. Crescendo do seu golzinho. Corumbiara que joga duas partidas hoje. Encerrando a sua participação na primeira fase, a batida na trave, a sobra, perdeu! Inacreditável futebol clube, Negueba. Essa aí vai para a parte da PBI Esporte que foi inacreditável, hein, Jardão? Não pode o time que está precisando dar de um pontinho para classificar perder um gol desse. Essa até eu faria aqui, né, Negueba? É, essa aí. Essa aí não dá para perder, hein? Gol aberto, sem marcação e ele perdeu. Olha o Sapinho. Cadencia bem ali atrás. Sapinho entrega a bola para o Pitoco. Pitoco 5x1 aí. Fintar aí é perigoso. Faca tentava um dream bruna ali. Ficou meio longa a bola, perdeu o controle. É bola para a Corumbiara. Uma dividida mais forte. O Vaca fica reclamando ali. Ele que gosta de dar uma entradinha fora de vez em quando, né, Negueba? Agora provou do próprio veneno. É, e ali os dois foram com o pé alto ali, mas o Vaca tomou a pior nessa. Deu uma reclamada ali. E o equipe de Corumbiara, logo depois do gol ali, teve bastante chance, né, Jardão? Esse número 9, camisa número 9, fazendo o privô muito bem ali. E fazendo o time jogar, né? Vem o Real Goiano, o Vaca passou. Se tivesse entregado a bola ali para ele, ia ficar na cara do gol, hein? Jorjão, prende demais. O técnico Nelson quase entrou na quadra, tomou a bola do Jorjão e entregou para o Vaca, hein, Negueba? Isso que eu ia falar agora. O Nelson quase que entrou lá e tirou a Vaca. Ah, a bola do Pedro. Tirou a Vaca na bola. Tirou a bola do Jorjão. Não para ele entregar para o Vaca. Demorou demais. É uma eternidade com essa bola aí. Toca a bola agora, Corumbiara. Entregou aqui para o camisa 17, é o Glorioso Aldeir. Bom de bola. Fez o passo lá no meio. E a equipe do arbitragem pegou uma falta ali centralizada. É um perigo danado agora, hein? Um toque de mão ali. O Pitoco teve que fazer a intervenção ali porque o Vaca Magra não entendeu a jogada. Saiu do marcador dele ali. Foi no do Pitoco e quase, quase saiu o gol ali. Ô, Diegão. O Diegão está na live aqui. Mandou um alô já. Está em Corumbiara e está na torcida por Corumbiara. Um abraço aí para o Diegão. Toda a galera do Vegas aí, lá em Corumbiara. Vem para a batida. Quem vai bater é o 9 ou o 17. Rolo, rolo. Ih, chutou em cima do Pitoco. Jorjão sozinho contra 3. Se ele fizer... É, o esperado aconteceu. Conta 3, que é difícil, né, né, Guilherme? O Pitoco veio gritando para ele desde lá de trás, né? Calma, calma. Ele foi tentar enfrentar ali os três marcadores ali, mas é muito complicado ali. Para a batida Pitoco. Lembrando, a galera, quem comentar no chat que está concorrendo a um super kit de tereré da distribuidora Top Gas, hein, Negueba? Ah, você tem o gelo, mas o copinho. O copo é copo de tereré e copo de serviço também. Dois em um. E a erva também. Vai sobrar ali, vai se complicar a equipe do Real Goiano. Mano, o Vaca chegou e consertou. Está dando falta ali. Deu a falta, o desespero. Leva as mãos na cabeça ali o Vaca. Foi falta isso aí, né, Guilherme? Opinião, não. Ele viu que eu não vi, né, Guilherme? Eu também não vi falta nesse lance aí, não. Eles veem buscando espaço ali, o jogador não já veio desequilibrado desde lá e o Vaca chegou ali e, na minha opinião, não foi falta. Bola rolada para o meio, descarregou ali. Quem tentava o chute ali era o Luciano. A bola foi muito, mas muito, muito longe do gol. Tentativa ali do Luciano. O Rubiara marcando bem, está recuperando a bola ainda no seu campo de ataque. Vem a batida, a bola sai cruzada. Se alguém entrasse por ali, ficava na cara do gol, hein? É, faltou jogada básica do futsal, né, Jardel? Ir no segundo pau ali e buscar... Olha o bitoco! Rapaz, esse homem faz esse gol. Traz o replay para mim, Felipão? Traz o replay, traz o replay. Quase, quase, hein, Jardel? Outro gol lá, sim. Quase, quase. É bicicleta, é vôlei, hein? Homem é uma enciclopédia dos gols bonitos. Contra-ataque, Corumbiara. Chega Sapinho. Pegar com a mão, vai dar recuada ali, hein? Jorge trabalhou ali com o pitoco. Pitoco entregou para o Jorge. Passou o Sapinho. Preferiu o Vaca lá na frente. A marcação chega firme e fica com ela. Arremesso para a Corumbiara. Cobrou o Casemiro lá na frente. A bola direto para o goleiro. Equipe do Real Goiano. Vem a batida, né, Gué? Esse gol aí é o gol do... Foi gol, não foi gol, tá? Mas é um pouco sem criatividade. Tudo sem criatividade, sem... Agora uma faltinha, hein? O Vaca encurrou o Vaca, né, né, Gué? O Vaca foi para a lona. Falta bem marcada ali. As duas mãos no peito ali do Vaca. Falta bem marcada para a equipe do... Do Real Goiano. Ok, ok. O Elielson está assistindo aqui também. O nosso amigo Pim. Felipe Pereira. Bora Coru. Bora Corumbiara. Aludmila Gomes. Bora Real. Bora Real. A Evonir comentou. Quero o kit de Tereré. É isso aí, galera. Todos que comentarem na live aí... Estão concorrendo ao kit de Tereré. A gente sorteia, né, né, Gué? O sorteio aí vai ser na hora do jogo aí de... CHP Mil Grau e... Do Dell Store. Do Dell Store vai ter um sorteio aí... Para a galera que tiver comentado. E lembrando que quando a gente sortear tem que estar na live, né, né, Gué? É isso aí. Então já comenta aí. É, o sorteio é por volta aí das seis e meia, sete horas, mais ou menos, aí o sorteio do kit Tereré. Então se você sai da live, lembra de voltar. Quanto mais comenta, mais chance, né? Quanto mais comenta, mais chance tem de ganhar. E não esqueça de dar seu like. É só clicar no joinha, pessoal. Vamos bater nossa metinha no final desse jogo aí. Pelo menos... 25 likes. Sapinho. Já rolou ali. Pitoco. Belo passo. Mas não entendeu bem a jogada ali. O Wagner que acabou de entrar. Vem, Corumbiara. Subiu o goleiro ali e ficou com ela. Bola fica disputada no meio. Rolou, quem sabe, agora o chute. Perde mais uma oportunidade, Corumbiara. Vence o jogo o Real Goiano, 1x0. É o Real Goiano do Novo Plano. Aquele abraço, Novo Plano. A bola vai ficar lá atrás com o goleirão. O jogador Mezaca ali saiu, Jardão. Muito bom jogador, hein? Colocou os seus companheiros na cara do gol ali já umas quatro ou cinco vezes. E não conseguiram aproveitar. Pegaram outra falta do Vaca ali no meio ali, né, Guema? E tá quase estourando a falta da equipe do Real Goiano aí, hein? A árbitra deu um toque de mão ali, Jardão. O Vaca abriu a asa ali, tocou na mão dele e a árbitra marcou. Vem pra batida. Mandar um abraço aí para a Patrícia Castro. Está em Corumbiara assistindo a gente. Olha a batida. Direto pra fora. Saiu forte o chute aí. Chute forte, mas sem direção, né? É, para a alegria de Real Goiano, o chute foi sem direção. Toca a bola ali o Vaca, entregou para o Pitoco. Pitoco levanta a cabeça, acha um passe lá na frente. Wagner entrou totalmente fora do ritmo aí, hein, Neguero? Não dominou nenhuma bola até agora. A bola tá batendo nele, espirrando. Tá complicado para o Wagner até o momento. Um bom jogador aí, mas não entrou bem até agora. É, o Wagner aí, outro tijolo ali para o Pitoco. Sapinho mandou ali. O Pitoco pode construir um muro depois desse primeiro tempo, hein? Os caras estão devolvendo só tijolo para ele. Agora foi um tijolinho ali, né? Mas chegou bem na bola a marcação do Corumbiara. Sem pressa nenhuma ali o Pitoco. Curando já um pouco o jogo. A torcida começa a chegar no ginásio, né, Neguero? Hoje é um sabadão aqui. O tempo tá meio fresco. Teve um empurro, empurro ali. A árbitra veio e falou, ó, vamos parar com isso. Vamos jogar bola. Lateral cobrada. Vem Corumbiara. Só passou ali entre as pernas do Sapinho. Sobrou para o Wagner. Chega ali, vai com a magra. Vai dar um picão ali. Parece que o Vaca Magra comprou a chuteira do Evandro essa semana, Neguero. Será que eles fez tudo isso e o... Parece que é uma rainha que ele tá no pé ali, hein? Ia vim de São Miguel a chuteira. É uma resenha no nosso grupo da resenha lá. Opa, agora outra falta no Vaca Magra ali, hein? Chegou mais firme. O Vaca Magra fez algumas faltas no jogo, mas sofreu também algumas faltas, hein? Neguero, acho que é a terceira falta já em cima dele. É, e o cartão amarelo ali, aplicado para o jogador número 6 ali de Corumbiara, a árbitra que ele marcou ali e aplicou o cartão amarelo. Bem marcado que a entrada realmente foi forte ali. Nada a questionar. Deixou o cotovelo ali na altura da cara ali. Esse lance sempre é amarelo, né, Jardão? Amarelo é perigoso, né, Neguero? A gente pode pegar no nariz aí do atleta, tá machucando o nariz do atleta. Nariz, super cílio, então esse lance é amarelo mesmo. Super cílio que corta numa facilidade, né? Rasga, na verdade, não chega nem a cortar, né? Vai compartilhando nossa live aí, pessoal. Não esquece de dar um like. Precisamos chegar na nossa metinha de 25 likes nesse jogo. Até agora estamos com 10. É só você clicar no joinha que aparece aí na sua tela do computador ou do celular. É só clicar no joinha. Belo passe ali do Vaca. Não acompanhou a jogada bem o glorioso Wagner. A bola aqui fica com ela o Aldeir. O Aldeir tentava ligação lá com o pivôzinho e não deu certo. Perdão, uma coisa que eu reparo, a gente que é treinador, a gente viu no jogo nos jogos passados e a gente não vê em algumas equipes. Você tem os jogadores que estão bem no jogo, o técnico o técnico tira o atleta e não volta o atleta rápido, né, Jardel? O jogador Mezac estava muito bem na partida, saiu e não voltou. E estava dando muito dinâmica para a equipe do de Corumbiara e não voltou até agora. Isso, é verdade, né, o jogador que estava indo muito bem. E agora o Pitoco, né, que levou um cartão ali, pareceu que foi o Pitoco que levou um cartão amarelo. Deve ser por reclamação, porque a falta não era falta de cartão, hein. A árbitra Cleo que muitos atletas acabam ficando aí na bronca com ela porque distribui cartões amarelo aí numa facilidade incrível. Aquilo dela não poupa cartões, né? Já levou cartão da árbitra Cleo ou Negueta? Que eu me lembre não, Jardel, mas nesse campeonato não. Agora não sei na Copa Comércio, né, se eu não estou lembrado, mas eu acho que não. A tentativa ali era com o Vaca lá na frente. Mais um contra-ataque colombiário e mais um erro. Na realidade, Jardel, é muito complicado. Eu sou um jogador que eu tomo muito pouco cartão. É muito raro tomar um cartão. Olha ali, sobrou a bola, batida, grande defesa do goleiro, hein, Negueta? Defesaça ali, atrapalhou ali o Sapi e uma defesaça ali do goleiro do Real Goiano. Apareceu bem ali o goleirão do Real Goiano e fez a defesa. Criou o nome do goleiro aqui, Negueta. O goleiro do... do Real Goiano é o Leandro, né, Negueta? Leandro. Confirmando aqui. É que é a banalista que tem um Alexandro Garcia. Será que é o... É o Sandro. É o Sandro jogando pro Real Goiano? Isso mesmo. É, Alexandro Garcia, Denilson Garcia, os dois irmãos e irmãs. Garcia. Certo. Grande, Sandro, grande. Olha a batida aqui! e golaço! Gol! É dele, Mauro! É, Negueta. A bola passou por trás de todo mundo ali. O Pitoco tentou chegar pra fazer o bloque. O Mauro foi um pouquinho mais rápido e balançou a rede ao empate para a Corumbiara. Vaca Magra um belo passe saindo ali. É, como você diz, ali um gol, uma batida forte, uma batida seca passou ali entre o Pitoco e todos os defensores e o goleiro nem viu a bola. Golaço aí foi um empate de Corumbiara. Cobrou ali, houve um desvio? Não, não. É bola do Real Goiano. Entrou no jogo aí o Ronaldão, hein? Olha a chegada, olha o gol! Gol! É dele! Wagner! Agora sim, né, Guelho? O homem apareceu pra fazer gol, estufou a rede. É, agora... Um balaço ali, um chutaço do Wagner. 2 a 1 para a equipe do Real Goiano. Agora ele fez o que a gente espera dele, né? O Pitoco escorou ali, não pode deixar um jogador que nem o Pitoco escorar uma bola dessa, né, Jardel? Deixou o Wagner cara a cara com o goleiro ali e ali ele não perdoou. Bola lá no meio, olha a chegada. Defendeu o goleiro, hein, né, Guelho? Outra bola, outra chegada ali e mais uma vez o Mauro ia fazendo outra, hein? Dessa vez o pezinho, o salvador do Pitoco do Pitoco ali impediu que a bola fosse em direção ao gol. Vaca, belo passe. Foi direto para fora. Mas a ideia era boa, hein, negueiro? Fimzinho de jogo por aqui, lembrando que mais uma faltinha aí para a equipe de Corumbiara é tiro livre, hein, negueiro? A galera não está aproveitando dessa situação aí, para cavar uma faltinha aí, olha. O Naldão vai ali apertar, a Camarga puxa a marcação da equipe de Corumbiara, roubou a bola o Mauro, vem trazendo o Corumbiara para o ataque, tentava a bola no meio aqui, quem estava por ali era o camisa 14, Robson. Se a bola chegasse nele era só finalizar com tranquilidade, estava sozinho ali no miolo. De bola feita, Robson tenta mais uma vez, chega o Vaca Magra, Vaca Magra vai levar um cartão ali, só vai vendo. Ele já tem um cartão no jogo não, né, né, Guedes? Não. Vem pra batida, que defesa! Grande defesa aí do goleirão, Leandro. Leandro. E o jogo tem o seu primeiro tempo aí encerrado, né, Guedes? O jogo é bom, hein? Jogo bom, jogo disputado, as duas equipes tiveram poucas chances, mas as chances que tiveram levaram o perigo e dois a um pra equipe do Real Goiano. Dois a um pra equipe do Real Goiano. Aproveita aí a paradinha, pessoal, do intervalo e deixa o seu like aí na nossa live. Vamos que vamos, segundo tempo, a bola já tá rolando por aqui, vem o Vaca, tocou, Pitoco, vence por dois a um o Real Goiano. o Wagner agora animou, hein? Tentava um chute ali, né, Guedes? Quase, quase mais um dele, hein? É um chute despretensioso ali, mas quase surpreendeu o goleirão ali. E aí eu lembrando a quem tá em casa, a equipe do do colombiano, além de um pontinho pra se classificar direto, também não pode tomar muitos gols, né, que se perder as duas partidas hoje, o critério que de desempate vai ser o saldo de gol, né? Então tem que pensar nisso também, buscar a vitória, sim, mas também não tomar muitos gols caso a equipe perca a partida. É isso aí, né, Guedes? Perdendo os dois jogos ainda pode classificar, mas tem que estar atento ao saldo de gol. Tentava por ali, a cobrança saiu muito forte e não ficou com ninguém. O Carlos Henrique tá acreditando a virada aí de Corumbiara. Pata dois, é o palpite dele ali no chat, né, Guedes? Galera de Corumbiara aparecendo bastante na nossa live. Um abraço pro nosso amigo Léo lá do Novo Plano. É, mandar um abraço também pra minha amiga Ana Carla da página Novo Plano Notícias. Sempre acompanha o Real Goiano também, sempre acompanha a gente. Já cumprimentei ela aqui no ginásio, mandou um abração pra ela aqui na nossa transmissão, sempre divulgando o nosso trabalho aí. A página. Entrou ali o Sandro Garcia, a gente tá estreando hoje, né, Neguéba? Sim, conversou com ele ali, é um jogador que já tava com os planos de jogar aí, mas não pôde, então hoje como era o último jogo da rodada, ele tinha que participar pra continuar na disputa da próxima fase. tentativa ali com o Ronaldão, chega a marcação e afasta. É o time aí do Real que tá com três ex-jogadores do qualquer um aí, né, Neguéba? O Pitoco, o Vaca e o Sandro enquadra nesse momento aí. É quase uma... só trocou as cores do uniforme, porque o uniforme do velha guarda era vermelho com branco, com listradinho assim, ó. É. Saíram de um grande time e foram pra outro grande time também, né, Negué? O Real Goiano que sempre é favorito aí, ainda mais com os reforços saídos aí do qualquer um, se habilita mais aí na busca pelo título, né? Exatamente, olha o Vaca. de cara pro gol, pintou, fez o que quis ali, né, Neguéba? Podia ter tentado um chute de primeira ali, será que caiu na perna errada dele, né, Neguéba? Não, ele é... Boa. Destro mesmo. Boa jogada ali, mas o... o princípio ali era fazer o gol mais rápido, né? Demorou demais pra... pra finalizar o Vaca ali, não sei porquê, se ficou bem indeciso em tocar, ele não fez o mais fácil que era partir pro gol e finalizar, mas fez uma boa jogada ali. Tem o Corumbiara, o torcedor tá na live, o Vaca finta ali na tranquilidade, acabou perdendo, tentou uma finta pra cima do Ronaldão, veio o chute, apela a defesa do goleiro, quem sabe agora a bola fica viva ali, impressiona o... Corumbiara ali numa saída errada ali do Vaca, né, Neguéba? Uma tentativa de drible ali no meio, acabou perdendo e gerou essa confusão toda e quase o gol de empate de Corumbiara, hein? Mas tá com moral na casa aí o Vaca, já fez golaço na partida anterior, hoje tava jogando muito bem aí também, uma hora erra também, né, Neguéba? É, todo mundo tá... Na escura, né? Diz a lenda que esses irmãos Garcia já deram muito trabalho nos campos aqui, hein, Neguéba? Jogavam muito bem, hein? A época do posto cidade aí era o time mais temido da região aí, Adílio, Sandro e Pituca aí era um time muito forte na região de Chupinguai. A galera do Raízes Podcast, que é um programa aqui do canal Norte TV tá planejando aí trazer essas três figuras num programa só pra contar as histórias aí, né, Neguéba? Tá? Na época do... Na época do futebol aqui de uns dias atrás, né? Logo, logo nós teremos aí a alegria de contar com esses... essas três figuras aí no nosso podcast aí Pitoco, Sandro e o Adílio. É claro, eles aceitando o convite, né? Vem ali o Corumbiara. Um abraço pra lá em podcast Raiz. Manda um abraço pro William Otinho que deve estar acompanhando a gente. É o apresentador aí do Raiz Podcast. A última... O último Raiz Podcast foi com a tia Joana. Um sucesso, hein, Neguéba? A tia Joana não tem como não ser o sucesso, né? Pessoa querida aí do... do Chopin Guaia todo. Quem... quem chega em Chopin Guaia tem que provar o... o pastel ali da tia Joana, né? Senão não chegou o Chopin Guaia, né, Jardão? É... Diz a lenda que se comer o pastel da tia Joana não vai embora mais. E se for embora, volta. Chega ali, vaca! Estoura a bola ali no telhado. Vai pagar o conserto, hein? Tá amassando o telhado da galera aí. O jogo deu uma... O jogo deu uma mornada, né, Jardão? Qualquer um... O... Corumbiara vai enfrentar qualquer um ainda. Parece que tá segurando. O... Real Goiano também. Tô meio mordo até o momento desse segundo tempo. Esse jogo aí tá igual fazer pudim, né, Gerva? Faz ele no banho-maria, né? Bota uma bacia d'água ali. Bota o foguinho baixo. Vai cozinhando ali. O pudim em banho-maria. Saiu meio nervoso ali o jogador do Corumbiara. Não queria sair não, hein, Miguel? Eu... Eu falei isso no... No primeiro tempo e eu tô achando muito estranho. Não sei se machucou. O jogador número nove tava muito bem na partida e não voltou mais, né, Jardão? E o jogador que saiu agora foi o jogador que fez o gol, hein? Número dez. Mauro que tá jogando muito bem ali, hein? São as escolhas aí da equipe técnica da equipe Corumbiara, hein? Essa função de técnica é complicado também, né, Gerva? Às vezes o cara tenta de um jeito, não dá. Tenta do outro. Quer colocar todo mundo pra jogar. E vai saindo ali o glorioso Vaca. Vai descansar um pouquinho e tomar uma água gelada. Já cumpriu a parte dele aí no jogo, hein? Pitoco trabalha aqui embaixo. Alemãozinho devolveu lá atrás. Jorjão. Não, é Sandro. A bola sobra, espirra e sobra ali. Vem a batida. Vem o chute. De muito longe. Fica fácil ir pro nosso goleiro amigo Leandro. E só acompanhar ou ficar com ela, né, Nenê? Muito longo, muito sem direção. Corumbiara vem tentando. Olha a chegada. Quem sabe agora Leandro se apresenta por ali e faz uma boa defesa. Eu acabei de falar o Mesaque entrou. Já teve uma chance criada ali, né, Jardão? Muito bom jogador. Não sei por que a equipe técnica teve essa escolha de deixar ele fora tanto tempo, mas já entrou ali, já criou uma grande chance pra equipe de Corumbiara. É rodando bastante os jogadores da equipe de Corumbiara. Quem sabe é uma estratégia pra não cansar ninguém, né, Nenê? Tem esse jogo ainda em dez minutos ou mais desse segundo tempo, mas um jogo inteiro ainda hoje. Bola rolada. Vem o chute. Essa aí dava pra fazer, hein, Nenê? É, essa aí tava de frente. Não pode errar um chute desse. O Mesaque acertou ali, deu o toque, saiu e o jogador errou o chute. Pelo menos indo o gol tinha que ir, né, Guéba? O Nelson fica ali inconformado, né, Guéba? Ela marcou que o goleiro saiu fora com a bola ali, né, Guéba? Tivemos vários lances dessa forma, dessa marcação aí. O time que leva, é contrário à marcação, fica nesse jeito que o Nelson tá aí na sua tela aí, ó. Gesticulando e vai daqui, vai dali, mas tá marcada a falta. Vem, Corumbiara! Corumbiara, quem sabe agora o gol de empate. A Ketlin tá na live aqui, bora Corumbiara. Corumbiara em peso assistindo a gente. Boa tarde, André Rousseles. Corumbiara, quem sabe agora? Não é assim, né, Guéba? Não pode errar, não pode errar, um time que tá precisando do ponte, não pode errar um gol desse. Acertar pelo menos no gol, né, Jardão? Pelo menos pra dar na emoção aqui, pra narrar com aquela vontade de gritar gol, né, Negué? Na rapa, bem na defesa do goleiro, né? Isso. Pitoco, aí sabe o que faz. Ih, rapaz, deram rapa no Pitoco ali, tá no chão, grandalhão Pitoco, hein? Se os caras não derrubam ele, ele entrava com bola e tudo pra dentro do gol, hein, Negué? Aí ele ia lá dentro e se ele não fizesse o gol, deixavam na cara do gol, hein? A gente sabe da qualidade do Pitoco, daí afintando dois ali, fizeram o rapa nele ali e sofreu a falta bem marcada ali pelo hábito que foi de Ney. E ele que tá na bola ali pra batida. O Sandro tá posicionado, mas saiu dali, foi lá pro outro lado. Pitoco, o que que é isso? Pitoco deu um passe, um passe ali no meio, né, Negué? Não foi nem um chute, né? Ele tentou passar a bola no meio dos jogadores ali, mas só que não foi a melhor escolha ali naquele momento. Dá um abração pro André Roussena, está comentando aqui no nosso chat. Boa tarde, André. Boa tarde, meu amigão. Bora batida. Pra você que tá no chat aí, fala de onde você tá assistindo a gente, galera. Vamos interagir aí. E não esqueça de dar o like. Ficou sentindo o goleiro ali, né, Negué? Bora, galera. Vamos dar um like na nossa transmissão aí. Você que tá chegando agora na like, você que ainda não deu um like na nossa live aí. Vamos que vamos. É só clicar no joinha aí. É questão de um segundinho, né, Negué? Não custa nada. Tem 27 pessoas assistindo aí. Só 13 likes. Vamos deixar o like aí, galera. Só 13 likes. Deixa um like aí, galera. Colaborando aí com a transmissão. Reversão. Essas reversões aí estão gerando muita polêmica também, né, Negué? Foi o campeonato com mais reversão que eu vi na minha vida. Muita reversão. Bola no Pituco. Ele é perigoso. Chegou ali, esperto, camisa 9, o Mezac. Esse era o atleta que você falava, né? É. Realmente, né, Negué? Esse Mezac aí joga muito bem. Ficou muito tempo fora do jogo no banco aí. E parece por uma escolha mesmo da comissão técnica aí. Não foi questão de cansaço nem nada, não. Já é o terceiro reversão marcada ali do Pituco. O Pituco tá indignado ali com a arbitragem. Terceiro reversão seguida marcada ali pelo Pituco. Verdade. Ô, Negué, o Diego Arruda comentou aqui que se Corumbiara tivesse levado essa equipe desde o início a situação estaria mais favorável. Vem, Corumbiara, quem sabe agora esticou demais o passe ali. O que você acha, Negué? Depois eu vou falar também respondendo aí nosso amigão Diego Arruda. Ah, com certeza. A gente vê depois desse ataque. O jogo começou a esquentar, Neguéba. Saiu do modo banho marinha, viu? Isso. toca a bola corumbiara agora ali no campo de ataque ali. Agora esticou demais, Pitouco tentou um passe ali pelo meio. Olha a chegada, olha o Mesaque, olha a batida, olha o gol! 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 Para a rede! Mesaque, atendendo aos pedidos do Neguéba, o homem entrou e fez. E aí, Neguéba? E lá vem Corumbiara, quem sabe o gol da virada? Sim, rolou com a bola, quem descia ali era o Casemiro. Corumbiara começou a gostar do jogo, Neguéba. Levou, bateu! Gol! da rede! É dele, Mauro! Mauro é o vira-vira de Corumbiara, Neguéba! É, Jardel, a gente está aqui, a gente mostra que a gente só não está aqui só para narrar e comentar, mostra que a gente entende também de futebol, né, Jardel? Os dois jogadores que a gente vinha comentando que eram os melhores jogadores em quadra para a equipe de Corumbiara e não deveria ter saído no momento da partida, demonstraram lá dentro e conseguiram a virada para a equipe de Corumbiara. Igual respondendo a pergunta do Diego, a gente vê o jogo contra a Marfriga, a equipe de Corumbiara estava perdendo de 5x0, mesmo com a equipe desfalcada conseguiu fazer 4 gols e se tivesse, acho, mais uns 2 minutos teria empatado ou virado a partida. Então, a equipe muito forte e se tivesse vindo assim desde o início, provavelmente não estaria nessa situação brigando na última rodada. Olha a chegada, quem sabe mais um! O Sandro salvou agora ali, né, Guia? Ou foi o Sandro, ou foi o sapinho ali que deixou o pé. Salvador, a galera de Corumbiara está feliz da vida aqui no chat, né, Guia? Mandar um abração para o Thiago Henrique, que está em Vilhena acompanhando a gente. Mandar um abraço também aí para o nosso amigo Diego Arruda, um abraço para a Bebezona também, que está acompanhando a gente. Mandar um abraço para a Quedre em Dias. Pessoal, assiste a gente aqui, né, Guia? Acompanhe o nosso trabalho aqui. A gente sempre está falando aí na medida do possível, mandando um alô para todo mundo. Gratidão para vocês, pessoal, que acompanha o nosso trabalho. E Corumbiara está na frente, né, Guia? Diego, essa virada aí é a nossa resposta para você, né, Guia? Diego interagiu com a gente, fez a pergunta aí. Essa virada aí responde tudo. Não há muito o que comentar. O time que veio hoje, um time bem mais forte, né, com mais opções. E, né, Guiava, vamos... É... Vamos dar a César o que é de César. Nós até demos uma leve criticada aí na... nas opções do técnico Cido, né, que está no comando hoje ali. Rapaz, mas ele rodou o time inteiro, descansou sua equipe. A equipe está mais firme aí que a equipe do Real Goiano. E aí os caras voltaram para o jogo, aparentemente cansado aí, a equipe... Um pouco cansada a equipe do Real Goiano, os seus principais jogadores, né, né, Guiava? E eles viraram o jogo. Está de parabéns o Sidney e toda a equipe de Corumbiara. Ô, Jardel, e agora eu vou falar uma coisa aqui que vai ser que a maioria das pessoas não sabe se o Real Goiano tomar um gol aí ou mais de outro... Ou fica 5x2, o Real Goiano fica aí em último. Tem isso também, né, Guiava? Tem isso também, porque o Real Goiano está com 4 pontos. A equipe do... do Corumbiara está com... Então a equipe do Corumbiara vai para 4 pontos. Está com menos 1 de saldo e o Real Goiano com 2. Então, se tomar aí, passa o Real Goiano no saldo também. Então, se Corumbiara numa situação de vencer o jogo contra qualquer um, vai passar o Real Goiano, né, Guiava? Passa o Real Goiano. Olha como que é o futebol, hein, gente? Olha como que é a questão de jogo, hein? E aí, como a gente sabe, o primeiro colocado aí é o qualquer um, pode aí enfrentar o... qualquer um e o Real Goiano na semifinal. Na semifinal, hein? que seria um prato cheio para as duas outras equipes, hein, né, Guiava? E até... Como diz... O empate, né, Jardão? Não precisa nem ganhar. O empate contra qualquer um velha guarda tira o... O Real Goiano. E teseou o goleiro ali, né, Guiava? A bola ia cair nem no gol. Pode concluir, meu amigo. Tirando o empate aí entre Corumbiara e Real Goiano, o... o empate Corumbiara e qualquer um velha guarda, o Real Goiano fica aí o último colocado na... na chave. Nesse momento, né, Guiava? Olha ali, vem o passe. Nesse momento, fora de quadro, os dois principais atletas aí agora entrou o Vaca Magra. Vem a batida. Se tivesse feito o passe para ele ali, ele ficava na frente do gol, hein? O... Né, Guiava? Estava fora de jogo o Pitoco e fora de jogo o Vaca Magra. Os dois principais jogadores aí do Real Goiano nesse... nesse... contexto do jogo aí onde está faltando apenas cinco minutos. Esses caras, na minha humilde opinião, não podem estar fora da partida num momento desse, hein, Neguinho? É um momento crucial aí, porque se o Real Goiano toma um gol aí e a equipe do... do Corumbiara empata lá, a equipe do... do Real Goiano fica em último e enfrenta o qualquer um velha guarda na semifinal. E as equipes estavam buscando isso, né, Jardel? Não enfrentar o qualquer um velha guarda logo na semifinal. É, esse é o objetivo das duas equipes que estão em quadra aí. É óbvio, sempre o primeiro colocado e o segundo ali, as equipes querem fugir deles, né? Mas vem o Real Goiano, tem muito jogo. Jorgeão chutou, a bola ficou ali na contenção ali da equipe do Corumbiara. É lateral para o Real Goiano. Não esqueça, você que está assistindo a gente aí de dar um like. Dá um like e é só clicar no joinha, vamos bater nossa metinha de 25 likes. Jorgeão pega a bola aqui e vem para a cobrança, vem o Real Goiano, procura o empate. Vencia de forma tranquila em apenas um minuto, levou dois gols. Olha o desvio, olha o gol! Gol! Opa! Confirmou o gol por ali, né? Confirmado o gol, hein? Confirmado o gol, o gol lá, a serrinha, o gol de empate do Real Goiano. Muita reclamação de Corumbiara, queria uma falta ali, né, Guéba? É, então, estava querendo um empurrão ali do jogador ali, do Vaca ali, mas só que, na minha opinião, não vi nada anormal no lance, não. Para mim, lance normal. É, vou ser bem sincero com você, né, Guéba? Um time que está ganhando faltando três minutos para acabar o jogo, não pode levar um gol de cabeça. De cabeça. Está de brincadeira também, hein, cara? No salão, você tomar um gol de cabeça, está de brincadeira. Sem condição, é, levar um gol desse aí, com o jogo já, na fase não, um gol de cabeça. Na verdade, é o segundo gol de cabeça que eles levam no jogo. O primeiro foi o gol do Sapinho. Mais raro de acontecer do que esse aí, porque esse aí ainda é uma bola desviada, né? Mas empatou fortíssimo o Real Goiano, 3x3 no placar. As duas equipes agora, pelo jeito, estão satisfeitas, né, gente? É o que o Real Goiano está tocando de lado ali, o colombiário não aperta. Tentou uma bola lá na frente, Sapinho jogando, agora ele pivou, né, Guéba? Aí é o... Está bom para os dois lados, hein, Nega? Podia cada um ficar na sua quadra aí e deixar acabar o jogo, que estaria bom para os dois lados, mas o Vaco está tentando lá, olha. Goleirão, não assusta a torcida, não, goleirão. Parou o coração da galera, olha a batida. De muito longe a bola, fica difícil fazer gol aí no... Fim de papo, né, Guéba? Jogo encerrado por aqui, hein? Saiu bom para os dois lá, né, Guéba? Corumbiário classificado aí, o Real Goiano aí, evitou no finalzinho da partida uma derrota aí, Mas, né, Guéba? Corumbiário ainda tem chance de passar na pontuação aí a equipe do Real Goiano? Ela tem a chance de passar se ganhar do... da equipe do... do qualquer um, mas agora com esse gol que tomou tem que ganhar de mais de três gols de diferença, né, da equipe do... do qualquer um velha guarda. É, aí a missão já ficou um pouquinho mais difícil aí. Três gols de diferença contra o velha guarda não é uma tarefa das mais fáceis, não. Pessoal, vamos bater nossa metinha aí, dá um like aí na transmissão, tá faltando ainda sete likes para a gente chegar na nossa metinha antes de começar o próximo jogo. Aproveito que nós estamos no intervalo aí das partidas, é só clicar no joinha e daqui a pouquinho, né, Guilherme, a bola rola para a RB, RB e... União Novo Plano, né, União Novo Plano, mais um time de Novo Plano. É incrível.